Ah, tá tudo encharcado! Um cano quebrado? Pequeno Orc, vai nadar! O cano a gente pode consertar! Pronto, está consertado! E eu pra secar, como é que eu faço? Ô amigo, eu sei o que fazer! Esse barril é só encher! Ô colega, assim não, cara! Com o Orbeez, a gente não falha! Isso aqui está uma beleza! Mas não é hora de brincadeira! Rapidinho, tá tudo feito! Agora vamos brincar direito! Que isso? Um Orbeez Urso? Eu quase levei um susto! O Orbeez Urso corre e desliza, limpa o chão e como brilha! Nenhuma poxa vai escapar! Saiam da frente! Eu vou passar! Orbeez Urso parou! Vamos limpar tudo, falou? Isso tá deixando a minha pele seca! Ah, socorro! Leão, me proteja! Eu não vou te ajudar não, cara! Eu preciso de água! Se você ficar quietinho, eu te dou um pouquinho! Vamos por esse lado! Deliciosos nuggets vou preparando! Meu estômago tá roncando! Estamos prontos pra comer! Legumes trouxe pra vocês! Queremos nuggets de ouro! Ficaremos fortes como um touro! Não queremos isso não! Venham comigo então! Vejamos o que fazer! Queremos freitura, não vê? Os legumes vão cortar! E os dois alimentar! Ai, ai, ai! Que braveza! A galinha não deu moleza! Esses ovos vão bater! E a magia vai acontecer! Com nuggets coloridos! Comer fica divertido! Fica pronto em um instante! Uma refeição radiante! As crianças maravilhadas ficaram apaixonadas! Coloco tudo no espetinho! Fazemos isso com carinho! Que colar brilhante! Ficamos elegantes! Ficou muito saboroso! Você foi bem caprichoso! Meu herói é meu paizão! Preciso pegar uma água! Tô com uma sede danada! Uma melancia gigante! Vem rolando num instante! Ai, preso eu fiquei! Por que parei? Oba! Que alegria! Parei suco de melancia! Minha melancia gigante! Igual um elefante! Opa! Olhando assim! Vai pra cima de mim! Pronto! Resolvido! Obrigado, amigo! Agora vou girar! E assim descascar! Perfeitamente descascada! Quero várias colheradas! Comemos ela inteira! Minha barriga está cheia! Minha melancia gigante! Minha melancia vou lanchar! Onde ela foi parar? Vixe! Vamos tampar! E deixar rolar! Minha melancia aqui está! Vamos comer! Cortando uma fatia! Mas está vazia! Foram vocês, meninos! Nós não resistimos! Não fiquem tristes! Uma ideia eu tive! Outras frutas usaremos! Depois trituraremos! Peras, maçãs, morangos! Tudo vamos picando! Apresentamos a vocês! Todas as frutas de uma vez! Au! Experimentaremos as frutas! Que gostosura! Está aprovado! Meninos, obrigado! Opa! Tropechei! Minha melancia escorreguei! Estão me escalando! Minha comida desejando! Comerei de uma vez! Isso é para vocês! Tome essa pó! Vocês vão trabalhar! Eu sou cavar! Vamos lá! Nossa! Que difícil! Vem aqui comigo! Legal, leão! Uma escavadeira! E é moção! Batatas vamos catar! Sem precisar cavar! Muitas foram coletadas! Veja quantas batatas! Muito bem, meninos! Agora deixem comigo! Assim não vai ser! Temos nosso jeito de fazer! Bem mais prático! Cortamos muito rápido! Desse jeito terminaremos... Em uma hora ou menos! Acabou! Deixa não! Temos outra opção! Vegetais coloridos! Tome isso, amigo! Terminamos de cortar! Agora vamos fritar! Pronto! Genial! Agora o sal! Perfeitas batatas fritas! Todas coloridas! Comeremos tudo, amigo! Quero provar isso! Duvido! Visitando a rainha! Melhores férias da vida! Opa! Um cabelinho! Oh! Meu bebezinho! Policial! Por ali! Vamos sim! Está indo embora! Eita! E agora? Ajude-me a encontrá-la! Claro! Vou ajudá-la! Detetive no caso! Tudo será encontrado! Agora vamos ver! Boa! Achei algo a feder! Ela apenas evaporou! Dança! Por favor! Subindo alto demais! Aquela garota! Que sagaz! A encontrei finalmente! Corram lá rapidamente! Querida! Estou chegando! Não fique chorando! Todos foram encontrados! Sons e salvos! História finalizada! Ah! Alguma coisa errada? Terminando a minha pintura! Que coisa é essa? Que loucura! Vou tirar toda a cor! Farei o mundo sem sabor! Todas as cores para mim! Um mundo cinza! Sim! A cor das cenouras roubarei! O roxo da bola pegarei! Vamos embora de uma vez! Vamos embora de uma vez! O que você fez? Nos ajude, por favor! Diz o gato pintor! Roubando cores? Pode parar! Isso aqui vai ajudar! Eu sei o que fazer! Essa pena vai resolver! As cores voltam rapidinho! Só por um segundinho! Eu sou invencível! As cores levo comigo! Essa não! Que horror! O arco-íris perdeu a cor! Vamos puxar! Tenho uma ideia! Olha só! Vamos fazer um nó! As cores voltaram! Eles arrasaram! Tudo colorido! O que fizeram comigo? Com fome estou, preciso rodar! Esse jogo vai funcionar! Um hambúrguer cairia bem! Não foi o que veio! Tá bem! Vou girar só um pouquinho! Você pegou o meu lanchinho! Tchau! Preciso ir! Fala sério! Berinjela! Outra roda! Vamos nessa! Quando a roda girou, vejam só o que ele ganhou! Vamos de novo rodar! E mais presentes ganhar! Esse jogo é um barato! A irmã ganhou um gato! Também quero! Ganhar, eu espero! Tá pesado! O que fazer? Isso deve resolver! Um, dois, três! Vai partir! Dessa vez vou conseguir! Que brinquedo maneiro! Vou brincar o dia inteiro! Socorro! Preciso fugir! Vou sair daqui! Na garupa vou subir! Mais rápido preciso ir! Essa não! Que confusão! Que bagunça aprontou! Mas um brinquedo ganhou! A corrida acelerada deixa a lagarta cansada! Tá na hora de parar! Quem vai nos iluminar? Pra não escurecer, colocamos pilhas em vocês! Isso vai ajudar! E nos fazer brilhar! Acabou a bateria! Ficaram sem energia! As luzes se apagaram! Tristes ficaram! De cabeça baixa estão voltando! Mas algo vem rolando! Darei um jeito! Disse o leão! Mas tomou um choque grandão! Na rocha a roda bateu! Tudo se perdeu! Sei o que fazer! Uma bicicleta vai resolver! Ímãs, assento e roda! Invenção da hora! Enquanto vamos pedalando, energia vai se acumulando! Cabelo bagunçado! Posso pegar emprestado! Cada faísca que sai, mais luz atrai! O cego vai andando! Por perigo vai passando! Minha ferramenta usarei! Assim o salvarei! Ele vai atravessar! Não pode continuar! Saia logo da frente! Que caminhão indiferente! Quero te agradecer! Assim eu enxergo você! Agora podemos atravessar! Venha! Vou te mostrar! Bateu sua cabeça? Um capacete! Experimenta! Você é ótimo, enguinha! Me ajude a entrar! Essa moquinha usarei! Seus olhos curarei! Com laser aplicado, você ficou curado! Três vezes vou piscando! Agora estou enxergando! Vejo tudo! Sim, senhor! Ah, que dia encantador! Ai! Andei tão distraídamente! Ah, bati minha cabeça novamente! Essa moquinha é confidence!